E aí galera, vamos fazendo mais uma vez uma limpeza do filtro centrífico, olha como é essencial você fazer essa manutenção do seu filtro centrífico, olha a sujeira, olha a sujeira do filtro centrífico, olha aqui ó, a tampa dele ó, essa moto ela, a peneirinha, essa moto está em revisão em geral aqui na Tegrão Motos, ela só tem 18 mil quilômetros rodados, mas você vê que como é necessário fazer a limpeza do filtro centrífico, se você quiser fazer da sua, vem pra cá aqui nas fazendas, abraço.